Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Pro Café. Hoje estamos aqui eu, o Rodrigo e o Alisson e nós vamos conversar um pouco sobre os dados climáticos. Antes disso, queria só passar um recado para vocês, para falar da nossa pós-graduação presencial em Franca. Vai começar agora em agosto, as vagas estão abertas, as matrículas estão abertas. O link nós vamos deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para quem estiver interessado. Rodrigo, bem-vindo Alisson. Vão lá, né Rodrigo, porque segundo os números que se mostrou para a gente, nós tivemos aí dois anos ruins e nós estamos indo para um terceiro ano que já não está tão legal assim, né Rodrigo? É isso mesmo, Xande, como você já tinha alertado no podcast anterior, né, a respeito das precipitações, temperatura abaixo, isso realmente se concretizou agora no mês de maio. Falando aqui das estações do sul de Minas, a gente observa que a temperatura média aqui na região, Varginha, Carmo de Minas, Boa Esperança e Muzambinho, nós tivemos uma temperatura de 1.4 graus abaixo da média. Em relação às precipitações, novamente, desde março, abril e maio, então novamente esse mês a precipitação também ficou abaixo da média. Na média da região, o normal era chover em torno de 50 milímetros, choveu em torno de 25 milímetros. É, isso daí é quase 50% a menos. É 50% e com isso o que que acontece? O armazenamento de água, ele reduz bastante. Para vocês terem uma noção, Varginha, a região está com 14 milímetros de armazenamento. A região de Carmo de Minas, que é a região mais fresca e que chove um pouco mais, está com 52. Muzambinho está com 43. E a região mais quente, a margem de Furnas, que é Boa Esperança, a gente já está com déficit de 50 milímetros, né. Então isso aí já dá um alerta para a gente do que que pode ocorrer para frente aí nos próximos meses. E as lavouras já estão mostrando isso, né. Já estão mostrando de forma direta algumas amarelando folha, né, nos terrenos piores, onde tem um pouquinho mais de areia no solo, elas já estão amarelando folhas. E nos solos um pouco melhores, nos solos melhores, o que que é o indicativo que está tendo um certo problema? É, a lavoura está começando a abutuar. Ela está abutuando muito cedo. É, vamos dizer, a florada está começando, já está começando antes. Isso também é um problema, porque esse botão floral, quando ele fica muito tempo na espera de uma chuva para abrir, nós já vimos em outros anos que costuma dar problema. Dando sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre a região também do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Muito similar ao que ocorreu aqui nessa nossa região, a média da região de Araxá, Patrocínio e Araguari era uma temperatura de 19,3. A gente teve uma temperatura de um grau abaixo da média. As precipitações ficaram próximas da média, alguma região, por exemplo, Araxá ficou abaixo e Patrocínio e Araguari ficou dentro da média. E com isso também, novamente, o armazenamento reduziu. A região de Araxá e Patrocínio está com 34 e 44 milímetros de armazenamento. Já a região de Araguari, com a região mais quente seca, estamos com um déficit de 116 milímetros. Já é bastante alto para o período. Aí é o final de maio, né? Ó, Alisson, se a gente pensar em Araguari, né? Nem tá aqui, com um déficit de 116 e Boa Esperança com 50,4 de déficit, cai no que a gente já conversou até em outras, né, Rodrigo? Sobre a importância da irrigação de salvamento. Sim. A irrigação pontual numa situação dessa. A irrigação, com certeza. A gente sabe que o café tem que estressar sim para dar a flor, tá, mas se a gente deixa estressar cedo, é o que você acabou de falar do botão floral vindo nessa hora, né? É muito, é muito perigoso. O botão vai ficando desidratado, vai, enquanto tá junho, julho, que é frio, beleza. Beleza. Agosto, que já começa a esquentar, complica. A hora que vira setembro, aí é uma... se não vier chuva, aí a cacetada é feia. O que nós estamos vendo aí para as principais regiões cafieiras é que 2023 já não está se desenhando bem. Já não temos um 2023 desenhando legal. Rodrigo, e na Alta Mujana? Então, na Alta Mujana, também a temperatura ficou abaixo da média. O normal para aquela região, mês de maio, é 19,8. Tivemos temperatura de 18,1. Então, a temperatura bem fria. E a precipitação também... 1,7 a menos. 1,7 a menos. 37 milímetros, que era o normal. O 55, que era o normal, choveu apenas 37 milímetros. Então, muito similar com essas nossas outras regiões. E o armazenamento está em torno de 32 milímetros. Rodrigo, o negócio que chamou a atenção em todas as regiões foi o frio, né? Sim, todas as regiões... Nunca se viu viadinha de fundo em maio. Foi o que eu falei... E muito vento, né? E muito vento. Um vento frio, né? Você pegava essas folhinhas que nós falamos de segundo par de folha queimada, um lugar alto por causa desse vento. Aí, Xande, é onde vem... No podcast nosso, às vezes, o pessoal até questionou. Como fazer folhear numa época dessa? É, produtor, cuidado. É uma situação que, dependendo da quantidade de lavoura que você tiver, essa diferença aí de produtividade, de produção, que você deixa de ganhar devido a uma doença fúngica nesse período, paga o trator, o pulverizador, o produto, fica tudo pago. Se for manual, o dia... Ah, mas ele ganha mais na colheita, você vai pagar um dia mais caro. Você vai pagar um dia mais caro se for manual, mas você consegue fazer. É difícil, pessoal. A gente sabe que é difícil. Sabe, sabemos. Não é fácil achar mão de obra agora na área da colheita para as pessoas que são... Manuais. Manuais. Mas, gente, tenta, tenta que vale. Faz um esforço. Mas, às vezes, é caro. É porque, às vezes, nós não conseguimos explicar bem para o produtor o tamanho dessa diferença. Perde-se fácil, numa situação dessa, 20 sacas por hectare. 20 sacas por hectare, nós estamos falando... De 1.300 reais. De 1.300 reais por saco. Nós estamos falando aí de... 26 mil. 26 mil, né? 26 mil em 10 hectares é 260 mil. Compra qualquer trator cafieiro no mercado. Com 10 hectares. Com 20, compra o trator, a bomba e o produto. O que falta é entender a real importância. Entendendo a real importância, sabe que tem que tentar fazer. Rodrigo, um negócio interessante que ficou, então, foi... Temperatura baixa, né? A temperatura abaixo da média, de pelo menos 1 grau. 1 grau a quase 2 graus. 1 grau a 1,7. Sim. E a precipitação, quando a gente pega... Se pegar ali Araxá, Patrocínio, Araguari, ela ficou igual. Porém, em Varginha, ela ficou 47% na região do sul de Minas, Varginha. 47% abaixo da média. E em Franca, 33%. Sim, todas essas regiões, né? Elas já vêm, já desde março, com essas precipitações abaixo da média. E novamente em maio, né? Em algumas regiões, às vezes, chovendo um pouco acima ou dentro da média, mas a maioria abaixo da média. Abaixo da média. Assim, gente, sabe o que é uma coisa interessante? É o terceiro ano seguido que nós torcemos por uma chuva na safra. É o terceiro ano seguido. Eu sempre fui, eu sempre fui dedo cruzado para não chover na safra. É o terceiro ano consecutivo que nós estamos torcendo. 2020 foi assim, 2021 foi assim e 2022 está sendo assim. Eu nunca fiquei tão feliz igual o ano passado, dia 30 de maio, dar um chuvão no sul de Minas. Eu nunca achei que eu iria ficar feliz de ver um chuvão dia 30 de maio no sul de Minas. É uma situação completamente atípica. Rodrigo, e com relação ao armazenamento de água no solo? Sim, o armazenamento de água no solo, Xande, em relação, vamos falar mais sobre Varginha, que é onde a gente tem a média histórica de mais anos, né? O que a gente observa? No final de maio, agora de 2022, a gente tinha um armazenamento em torno de 14 milímetros, né? Se a gente pegar o ano anterior, o ano de 2021, esse mesmo período a gente estava zerado. A gente não tinha entrado em déficit e não tinha armazenamento. E a média histórica, o normal para o período era a gente ter 77 milímetros de armazenamento. Nossa, é muita diferença. Então, já está mostrando, como o Alisson disse anteriormente, a gente já vem do ano de 2020, 2021, e novamente em 2022, com déficit hídrico acima da média para o período. Rodrigo, o que eu acho interessante nesse gráfico, né? Em vários lugares não está tendo problema nenhum de granação, porque choveu pouco, mas tinha pouco café, a planta conseguiu suprir. Mas em alguns lugares e alguns produtores até comentaram embaixo dos vídeos nossos relatando. E aí vai de encontro nesse gráfico. Se eu mostrando, fevereiro, a partir do dia 10 de fevereiro, até quase o finalzinho de março, que a gente estava com esse armazenamento abaixo da média e abaixo de 2021. Ou seja, estava pior que 2021. Então, ainda teve essa influência também, né? A gente tem aquele outro gráfico, né, Xande, do saldo líquido, que é a precipitação menos evapotranspiração, e a gente observa no gráfico que a gente já ficou negativo no final de fevereiro, no início de março, e depois os três meses, né, os três descêndios de abril, e agora novamente em maio. Então, a gente já está com esse saldo negativo, né? Já vem praticamente desde final de fevereiro, somente dois descêndios de março que a gente ficou positivo. Então, isso aí já nos dá um alerta, né, que se realmente não ocorrer as chuvas no inverno, possivelmente a gente vai ter um déficit acentuado lá em final de setembro, início de outubro. E assim, eu acho que da forma que estamos vindo, para não ter problema nenhum, para não ter problema nenhum, o prazo limite para uma chuva boa é meados de agosto. Eu acho que é o prazo limite. Assim, meados de agosto, mas eu estou contando que nós vamos ter alguma coisinha aí, de chuva ainda em junho, julho, alguma coisinha de chuva. Porque se não tiver, o prazo limite é começo de agosto. Eu estou falando que o prazo limite é ali meados de agosto, se a gente ainda tiver alguma coisinha por aí. Se não tiver, é começo de agosto. Aí já começa a perder potencial. A gente tem uma outra tabela aqui com as precipitações, né, Xande? Mostrando que de março até junho, o normal é chover 326 milímetros. Se a gente pegar o ano de 2020, de março até junho choveu 180. Em 2021, choveu 169. E agora, no 2022, a gente ainda não tem o junho contabilizado, mas até o momento nós também estamos com 169. Então, essas precipitações já vêm abaixo da média, né? E se realmente não ocorrer chuvas, mas que na média histórica não ocorrem, né? Porque o normal pra gente em junho é chover 33. Em julho é chover 17. Em agosto é chover 19. Em setembro, que dá uma chuva maior, que é em torno de 70, mas nos últimos anos praticamente tem chovido em torno de 40 a 30 milímetros. Em poucos os anos que setembro está chovendo. Com temperatura elevada, onde a gente tem uma evapotranspiração alta, aí que a planta termina de estressar mesmo. Com certeza. O problema está muito aí, né? Que se a gente pega, nós estamos tendo um verão muito quente. Muito quente. Essas temperaturas estão começando a subir muito cedo, não é nem verão. E nós estamos falando um negócio que é 300 e... 326, de março a junho. 330, de março a junho, normal, nós estamos falando em menos de 180, né? Vamos, se a gente igualar 170, vamos, pô, ficaria em 50%. 50% do normal. E nisso nós estamos chegando lá na frente com o déficit hídrico muito alto, né, Rodrigo? E tudo caminha para isso. Você tem, você estava, a gente estava pressionando antes, você falando dos dados ali de Guapé. Sim. Que já está idêntico o déficit hídrico ao que estava em 21, né? Praticamente a linha já... Já igualou. Já uma subiu e subiu na outra e... Se ocorrer essas chuvas, né, dentro da média histórica, a evapotranspiração mais ou menos não vai mudar muito, a tendência é que a gente tenha outro déficit acentuado naquela região. E aí, já volto a dizer, vem desenhando um 2023 novamente problemático. E igual eu disse no podcast anterior, quando o Brasil tem problema, nós perdemos participação no mercado global. Perdemos participação no mercado mundial. E isso nunca é bom para o Brasil. O Brasil com uma safra ruim, beleza. Ajeita preço, ajeita estoque, ótimo. Duas, opa, agora três. Ai. É complicado. É complicado. Desfavorável. Desfavorável. O Alisson, o Alisson e o Rodrigo, quando a gente pega esse alerta, e aí, pessoal, vocês que talvez não conheçam, é só entrar no site da Fundação, que vocês vão ter lá na íntegra, né, Rodrigo? Os boletins todo mês. E nós agora conversamos também, nós vamos trazer esse boletim nesse formato online, nesse formato de podcast, todo mês para vocês também. Lá, a gente tem o controle de praga e doença e um resumo, né, Rodrigo? E o que a gente vê, por exemplo, Varginha, ferrugem subindo. Então, nessa região, ferrugem subindo muito. Quando a gente pensa ali na região de Boa Esperança, Alisson, que está no quintal da sua casa, além da ferrugem, vem mostrando o bicho mineiro e começa a aparecer um olhinho de foma. Muito baixo, mas já começa. Talvez essa foma possa acabar aparecendo maior, um aviso agora próximo de junho, julho, vai começar a aparecer. Quando a gente vai para o triângulo, isso muda, né, Rodrigo? No triângulo a gente já tem o Alisson. Um pouco, então, vamos falar do sul de Minas, depois o Rodrigo passa esse alerta geral do triângulo e da Mogiana. Mas com relação a ferrugem, a esse bicho mineiro na região de Boa Esperança e essa foma que a gente vem alertando a dois, três programas consecutivos. A gente está sendo chato até nesse ponto alertando com relação a isso. O que tem acontecido? A ferrugem aumentando no sul de Minas e o bicho mineiro aumentando nas regiões mais quentes, que é o que a gente observa. Agora, o que é um alerta para o produtor? Bicho mineiro, produtor, toma cuidado. Uma ou outra mariposinha voando, não endóida com isso não. O período de inverno, o ciclo do bicho mineiro é longo no inverno. Aguarda um pouquinho, porque toda vez que nós aplicamos inseticidas, nós causamos algum desequilíbrio no sistema. Então, quando começa a aplicar inseticida em cima de inseticida, os desequilíbrios começam a ficar muito severos. E vai criando população resistente de bicho mineiro e a praga começa a ficar praticamente fora de controle. Que é o que nós observamos em algumas regiões mais quentes. É não que nas regiões mais quentes esse bicho mineiro não seja mais problemático, que nós sabemos que sim, que é mais problemático. Mas, se lá atrás, no passado, tivesse aguentado um pouquinho mais uma outra mariposa voando, a situação não tinha chegado onde chegou. Rodrigo, e com relação a esse alerta de doenças e pragas no Triângulo e também na Mojiano? Então, no Triângulo também, a gente está com a estação de campo em Araxá, onde a ferrugem também aumentou, está em torno de 46%. O índice de foma lá está em torno de 11% naquela região de Araxá. E também o bicho mineiro subindo um pouco, em torno de 6,6%. Então, é como aqui na região de Varginha, o bicho mineiro subindo na região de Boa Esperança, no Triângulo, onde a gente tem a estação de campo em Araxá. Na Mojiana também, novamente, a ferrugem aumentou nesse último mês. Ela subiu de 61% e está com 93% de folha infectada. As lavouras esqueletadas também com 81% de folha infectada. E o bicho mineiro também, em torno de 5,6% folhas com minas vivas, né? Então, e também surgindo na lavoura esqueletada. Rodrigo, é importante explicar para o produtor que isso daí é numa lavoura não controlada, né? É importante o produtor, é numa lavoura, é para ver o potencial da doença naquela região, naquele período. Esse é o objetivo do negócio. Esses talhões, eles não recebem nenhum tratamento fitossanitário, nenhum fungicida, inseticida, justamente para a gente conseguir acompanhar a evolução da curva, de evolução da praga e da doença durante o ciclo normal. Se não estaríamos avaliando eficiência de produto. E não o potencial da doença ou da praga. Ó Alisson, então em cima disso que o Rodrigo passou para a gente, né? Do ferrugem subindo e subindo em todas as regiões, né? Nas três regiões que nós falamos. Cercospora, na Bogiana e no Triângulo também, na região do Sul de Minas, menos. Bicho mineiro, na região do Sul de Minas, principalmente, Boa Esperança, Furnas, que é um pouco mais quente. E no Triângulo também, né? E aí a gente vem para a FOMA também. No Triângulo já, Mogiana e Sul de Minas, um pouco mais baixo. E no Triângulo nós temos também um aumento do aparecimento de Acro. Dá uma resumida para a gente fechar? Primeiro, o que o produtor tem que ficar atento? O que isso já está impactando lá na frente? É muito simples. É muito simples. É o que a gente vem falando em vários podcasts nossos. Doença, sempre preventivo. Ferrugem apareceu, bananeira que deu cacho. FOMA apareceu, é problema difícil de resolver. Então, doença, sempre no preventivo. Muito cuidado. É observar as situações climáticas. E para cada situação climática, nós sabemos que terá o desenvolvimento de uma determinada doença. Preventivo. Praga, sempre no curativo. Não tenta fazer praga no preventivo ou em população baixa, porque vai causar desequilíbrio. Seja ela acaro, seja bicho mineiro, seja a praga que for. Se entrar com a população baixa, vai causar desequilíbrio. Então, praga, sempre observar. Doença, sempre prevenir. Rodrigo, e pra gente finalizar isso, qual que seria a importância dessas estações e desses números pro produtor? Por que isso é tão importante pra nós, na fundação, o trabalho que você faz com esses levantamentos desses dados e a importância disso para o produtor? Então, Xande, a ideia das estações é justamente a gente passar um panorama pro produtor como que está a situação naquele momento e em cada região. E alertando ele daquele problema de praga, doença, da parte climática. E pra que ele faça o que? Faça amostragem dentro da sua lavoura, dentro da sua propriedade. E com base nisso, ele consiga ter uma base de parâmetro pra ele realizar os seus controles e o manejo correto dentro da sua propriedade. Beleza. Pessoal, mais alguma coisa, Alisson? Como o próprio nome diz, estação de avisos fitossanitários. Avisos fitossanitários. Mais alguma coisa, Rodrigo? É, pro produtor que quiser acessar, igual você comentou, né, Xande, a gente vai tentar fazer um podcast mensal falando do boletim, mas essas alertas estão no site da Fundação Procafé, ele pode visitar e acessar de cada região de interesse. Importantíssimo, Rodrigo. Eu sempre, muita gente pergunta, Alisson, tá lá no site da Fundação Procafé desde quando começou as estações de aviso. Então, tem uma história ali, de todas essas regiões que nós estamos comentando, existe uma história. E está muito fácil de acessar, é na página inicial, vai estar lá escrito, é, avisos fitossanitários, a pessoa clicou ali, vai aparecer ano a ano e mês a mês, então é muito fácil de acessar. Serve pro produtor pegar pra fazer laudos e tudo, porque é oficial, tá lá, bonitinho, tá, é, né, é dado histórico, não foi feito pra ninguém, né, é, de um modo geral, então, é, serve, ajuda muito o produtor. Pessoal, é isso que a gente tinha pra passar pra vocês hoje, então, fiquem atentos, rodem suas lavouras, vão ver como que tá, vê se você tá passando por algumas dessas situações, quando a gente fala da parte fitossanitária, porque a parte climática, ela tá pra todo mundo. Fiquem atentos, e é aquilo que a gente sempre fala, a gente pode perder pelo clima, a gente pode perder ali por uma seca, né, por um frio, mas a gente nunca pode perder por um erro nosso, por uma falta de ação nossa, aquilo que tá no nosso controle, a gente tem que tá sempre atento e fazendo. Alisson, valeu, obrigado, Rodrigo, mais uma vez, valeu. É isso, pessoal, até a semana que vem. Até a próxima, pessoal.